E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de Juqueira Freire, outro poeta da segunda geração romântica. Ele tinha um cabelinho mais diferente de todos, tá vendo? Ele tinha umas entradinhas e ele tava meio que ficando careca. Ele nasceu em 1832 e morreu em 1855, com 23 anos. Eu costumo falar com os alunos que a história dele é meio engraçada, assim, embora seja triste, do meu ponto de vista. O Juqueira Freire, quando ele tinha 18 anos, ele sofreu uma desilusão amorosa. E aí, ele pirou o cabeção, falou assim, ah, também não quero saber de mais nada, vou me trancar num seminário, vou me tornar padre. E lá ele foi. Só quando ele chegou no seminário, gente, ele ficou péssimo, porque ele não conseguia conviver com as regras do seminário. Ele tinha que acordar cedo, tinha que rezar o tempo inteiro. E aí, ele começou a ficar mal lá, tentou sair, mas não é assim, você tem que ter autorização. E não era igual hoje que a gente liga pra nossa família, pai, vem me buscar. Até ele mandar uma carta, até o pai dele entender que ele queria sair e lá ele ficou sofrendo. Além disso, ele tinha uma doença cardíaca muito séria e ele entrou em depressão, por ficar preso lá, praticamente, né, no seminário. E isso acabou prejudicando a saúde dele. Quando ele conseguiu sair de lá, quando ele conseguiu sair, ele chegou em casa tão revoltado, tão revoltado, que os biógrafos contam que ele tinha uma foto, um crucifixo de Jesus na parede do quarto. Ele arrancou esse crucifixo e colou uma foto de Voltaire, que era um filósofo, né, é um filósofo, que na época ele começou a ler muito. Então a gente vai perceber que além da morbidez, do romantismo, de segunda geração, ultraromantismo, né, que já é comum em todos os autores, a gente vai perceber que ele fala muito do corpo doente justamente por causa da doença cardíaca que ele tinha. E ele fala também da clausura, de ficar enclausurado, porque ele percebeu que a liberdade dele era muito importante depois que ele ficou preso, entre aspas, lá no seminário, né. Ele acabou morrendo aos 23 anos em decorrência dessa doença cardíaca. Agora eu vou mostrar pra vocês uma poeminha dele e eu quero que vocês prestem bastante atenção como que ele fala dessa questão do corpo doente, né, como que ele traz também a religiosidade, porque ele era um homem religioso, ele não se revoltou contra Jesus quando ele tirou a foto de Jesus o quarto, ele só começou a ler outras coisas além das leituras religiosas, né, e como que ele fala da importância da liberdade na vida dele. Não, não é louco, o espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima-se mais da essência etérea, achou pequeno o cérebro que o tinha, suas ideias não cabiam nele, seu corpo é que lutou contra sua alma, e nessa luta foi vencido aquele. Foi uma repulsão de doos contrários, foi um duelo, na verdade, insano, foi um choque de agentes poderosos, foi o divino a combater o humano. Agora está mais livre, algum atilho soltou-se-lhe do nó da inteligência, quebrou-se-lhe o anel dessa prisão de carne, entrou agora em sua própria essência, agora é mais espírito do que corpo, agora é mais um ente lá de cima, é mais, é mais que um homem vão de barro, é um anjo Deus que Deus anima. Agora sim, o espírito mais livre pode subir as regiões supernas, pode, ao descer, anunciar aos homens as palavras de Deus, também eternas, e vós, almas terrenas, que a matéria ou sufocou ou reduziu a pouco. Não entendeis, por isso, as frases santas, e zombando, chamais, portanto, um louco. Não, não é louco, o espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós pensa, pensa melhor que vós pensa mais livre. Aproxima-se mais da essência etérea. Pensa melhor que a matéria. Obrigado.